MÚSICA 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 Tem que ter um tal de tapinha Tem que ter um tal de tapinha O Baianinho vai treinar nessa mesinha aqui Pra poder nós jogar com o Maíra Nos palos da Goiadeira Sou tudo a zero Eu acho que o prêmio deu errado O Bavá falou que é o prêmio dele O que ele falou aconteceu Ele tá de parabéns Agora ele vai fazer igual na minha cidade Não fechou o tempo Todo mundo fez um bar Você fechou, você agora vai fechar Fechou O Bavá só teve o prazer de ir Pessoal infelizmente ele é o cruz da sinuca Ele é o cara Ele matou as dele tudinho Agora tá matando as do Bavá Isso é porque chegou hoje a viagem Você tá doido, rapaz Se eu tivesse filmado tudo do começo Você tá doido Matou as 14 bolas Nessa mesa aqui Só sabe que é essa mesa aqui Quem joga, viu? É dura Olha só que jogaram É dura o seu susto da sua É, pessoal Se eu não tivesse aqui Eu não tinha que ir de tarde Mas o Baianino Ele é excelente Ele tá de parabéns Ele é o melhor do Brasil Tem gente Você matou só os 14, Baianino Eu matei as minhas bolas Ele ficou as sete dele Eu fui lá e matei as sete dele também Manda um abraço aí pro Diego Lá de Água Branca Diego de Água Branca Um abraço pro Baianino aí, meu filho E aí E aí